Nós estamos na rua Pitágoras, no bairro Teutônio Vilela, zona oeste da cidade de Leus. Como vocês podem conferir, amigos internautas, por aqui o descaso é total. Por aqui os moradores estão realmente no descaso, esquecidos pelo poder público. Conforme as imagens que estão sendo exibidas nesse momento, lixo, buraco, esgoto correndo ao céu aberto, muita poeira e nos dias de chuva é o mesmo dilema. Muita lama e ninguém pode sair de casa. Por aqui os moradores protestam e ao que tudo indica poderá acontecer nos próximos dias um grande manifesto fechando as principais ruas que dão acesso ao bairro Teutônio Vilela. Dona Renilda, relate para a gente quais são os problemas que vocês aqui do Teutônio Vilela estão passando. O problema é esse lixo, que o pessoal não para de jogar o lixo. Essas caçambas que estão passando direto e balançando tudo, tremendo tudo, as casas estão tudo rachando. Quando a gente fala com o pessoal da firma para arrumar a rua, para depois passar as caçambas, ele não quer fazer. O próprio engenheiro, que chama o engenheiro Humberto, ele não quer resolver nada, não quer colocar um pó de brita, não quer arrumar a rua. Esses dias mesmo eu tive que falar, se não consertar a rua, eu vou fechar a rua, porque está rachando a minha parede, tem três rachaduras aí que nós já mostramos o senhor. E é isso aí, a gente está pedindo que conserte, né? Senhor Zequias, há quanto tempo esse entulho aqui na rua? Tem mais ou menos 15 dias, 20 dias. Tem esse bagulho aí, empatando todo mundo passar, carro passa por longe aí, não tem como. O carro do lixo ficou a rua interditada, lixo fedendo aí por todo canto, o carro passa por lá. Agora o carro do lixo está indo por lá e voltando de novo por aí. E quem da prefeitura esteve aqui para resolver esse problema? Já tiveram os dois, aí tiraram foto, agora eu não conheço a da prefeitura, se não quer. Eu sei que a prefeitura tem conhecimento disso aí, porque... E nada faz? E nada fez, isso até agora. Você mora do aqui há muitos anos e se deparando com esse abandono, lixo, entulho, esgoto a céu aberto, poeira, lama... Várias vezes colocaram o lixo aí, a prefeitura vem e manda atirar, aí depois eles colocam. Eu não estou dizendo que o dono está errado, porque isso aqui é dele, ele tem que prever o negócio dele. Eu só estou achando que esteja errado ele fazer o benefício dele e jogar na rua. Como é que é conviver com essa situação aqui, assim, rotineiramente? É difícil, porque aí é cachorro morto, é tudo que estão jogando aí, ó. E o povo está montando mais, aí já botaram mais lixo aí, de onde pra cá, deixando de pra cá já botaram mais. Qual tipo de lixo aqui? Aqui é tudo, é cachorro morto, é gato morto, é o que acontecer aí, ele joga aí. Foi lixo, é lançado nesse local? Jogado nesse local. Entendi, agora depois que interditaram a rua, pior ainda. Aproveite o momento aqui pra chamar a atenção da prefeitura. É, eu quero chamar a atenção da prefeitura, dos órgãos competentes, pra poder fazer alguma coisa pra ir, por causa que dá uma pessoa, tem um infarto, tem uma coisa aí, vem um carro oujeito, o carro daqui que arrudei pra lá, o camarada que tá lá doente já morreu. Então tem que tomar a providência disso aí, tirar, que os moradores da rua precisam também. Fica difícil pra todos nós. Os moradores tentaram contato com algum representante da associação, com algum representante, de algum assessor de vereador? Não sei. Eu sei que eu falei com o Derby. Falei com ele, olha o Derby, ele tá ali na Pitágora, tem tanto lixo que jogaram lá, carro não entra, nem bicicleta pode entrar. É bicho morto jogaram lá, jogaram lá, tá um lixo desgraçado. O senhor tá se referindo a Derby, quem é Derby? Ele é assessor do Taciso, o vereador do Taciso, Derby, que é presidente do bairro aqui do Vilela. Certo. Então o assessor do vereador passou a situação pra o parlamentar e também não contribuiu pra que isso seja resolvido? Não, não fez nada por enquanto até agora. A prefeitura é um descaso aqui do Vilela. Geralmente foi esquecido e nós não temos um apoio da prefeitura realmente aqui com a cidade do Vilela, que foi programado a dar empregos que não tem, né, a cuidar das nossas crianças, uma creche adequada pras crianças não temos, né, então é um descaso com a prefeitura, com o Vilela. Quais são as necessidades do Vilela aqui? Ó, se a gente for pra ponta do lápis, são todas, né, como nós estamos vendo, tem uma firma mesmo que abriu aqui, algumas pessoas estão trabalhando, né, deu emprego a algumas pessoas que nós necessitávamos mesmo, né, dos jovens estarem trabalhando e a nós somos mulher que nós não, no mercado de trabalho, são muito difíceis a trabalhar, né. Eles prometem, são promessas que são inválidas e até hoje nós não temos um trabalho digno para qual nós deveríamos ter, né. Todos têm carteira, mas infelizmente são carteiras que não são válidas no Brasil, né, principalmente pra nós que estamos aqui do Teotônio Vilela, nós somos descados aqui do Vilela. Como é que é pra vocês conviverem aqui com lixo, buraco, poeira, urubu, como é que é uma situação como essa, conviverem com isso? Ó, como nós estamos vendo aí, tá tendo esse caso dessa epidemia de doença, né, o Vilela foi praticamente batido o recorde, né, então, isso que eu tenho a dizer é que nós não temos nem o que falar, porque não adianta a gente falar, né, a gente reclamar que nós não somos um caso desconhecido aqui do Vilela. Aqui vocês estão esquecidos? Realmente, estamos esquecidos.